Para mim, motivo de grande alegria estar falando para a minha igreja. Após seis tenebrosos invernos, estou aqui e também estou muito feliz porque há conosco aqui muitas visitas. Algumas, a recebição pegou os nomes, gostaria que a medida que fosse falando ficasse em pé. Uma família, Ruth, Miguel, Lucas e Ana, se estiverem aqui em pé, é a Fábia, Geni, Anderson de Manaus, José de Colonges, José Bento, a qual nós temos o prazer de estar estudando também com eles, a Ana, que também está estudando a vida com ela, pode ter uma ideia. A família Franklin, que nós estamos estudando a vida com eles, eles são uma outra igreja, são amigos maravilhosos, Deus abençoe a família. O Antônio, a Vênus, a Anaís, a Maéva e mais dois, três amigos que estão com eles, posso estar abençoando novamente. Temos também o Luiz, sempre esqueço o nome, Lúcia, Lúcia, Dulce, a Dulce. E também temos outras amigas aqui, a irmãzinha. O seu nome? Carla. Ana. Não tô nervosa. Ana. Senhora? Maria. Temos mais visitas. Tiver mais visitas, se coloquem em pé. Que Deus abençoe vocês. Aqui é o melhor lugar que vocês poderiam estar neste dia de estar. Que Deus abençoe. Bom? Só um comunicado. Esta semana, meu filho irá, já gravou há quatro semanas atrás, o encontro diário no canal YouTube, o encontro diário todos os dias, comentário da lição da Escola Sabatina, será com o Stefan. Tá ok? Muito bem. Eu prego em várias igrejas, mas sempre na igreja da gente é um pouco mais difícil. Não tem problema. Muito bem. Em 1958, na cidade de Santa Catarina, no estado de Santa Santa Catarina, onde eu nasci, existia um pastor já aposentado que gostava de fazer recoltas. Eu não sei como se fala isso em Portugal, onde se ele tem os projetos dele, por exemplo, de construir igrejas, ele vai pedindo donativos para conseguir fundos para construir uma igreja ou algum projeto. E ele já com mais de 70 anos, aposentado, mas não queria parar de trabalhar. E ele estava construindo uma igreja e faltou dinheiro para comprar blocos para construir. Ele decidiu ir até a casa de um estabelecimento de um homem que vendia tijolos. E chegou lá e disse, olha senhor, nós estamos construindo uma igreja e nós precisamos que o senhor faça um bom preço para os tijolos. E eu gostaria que o senhor pensasse bem. E o homem foi falar e falou assim, peraí, olha, se o senhor ajudar esse projeto, Deus irá abençoá-lo ricamente. Ricamente. E eu tenho certeza que os seus negócios, Deus irá abençoar. E o homem ia falar, peraí, peraí, não fala. Olha, coloca a mão no seu coração, pense bem, medite antes de falar alguma coisa. E o homem ia falar, peraí, peraí, vamos orar. E o homem orou e disse que Deus abençoasse. Quando o pastor disse amém, o homem antes de qualquer coisa, ele falou assim, não se preocupe, você não precisa pagar nada. Mas o pastor, devido a sua idade, ele era surdo. Ele disse assim, você poderia fazer o melhor preço? Mais barato que isso? Interessante, nós muitas vezes vemos, temos a salvação de graça. Mas nós, muitas vezes, não queremos pagar o preço. Ainda achamos caro. Nesse momento, nós iremos escutar e meditar o texto desta manhã, que é 1 João, capítulo 2, de 1 a 17. 1ª carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unidos com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão. Anda nela e não sabe para onde está indo. Porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Um velho professor de teologia, ele dizia o seguinte. Quando você preparar um sermão para pregar, se ele não lhe impressionar a sua vida, se não lhe causar mudanças, não há razão para levar a igreja. O texto que nós vamos trabalhar hoje, ele é do versículo 15 ao 17. Mas o bloco completo, ele vem do 12 ao 17. O versículo 15, na linguagem de João Ferreira de Almeida, que nós ouvimos, a linguagem de hoje, que nós iremos analisar, diz assim. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui está uma ênfase para o cristão em aprender a amar o mundo. A Bíblia diz que Deus é amor e Deus incentiva aos seus filhos a amarem uns aos outros, a terem amor para com o seu semelhante e até com aqueles que os odeiam. Mas Deus odeia aquela pessoa que tem amor ao mundo. O texto apresenta o amor ao mundo e o amor a ele também menciona o que há no mundo. E o resumo de tudo consiste em três coisas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em outras palavras, é tudo aquilo que pertence ao mundo. Ou seja, a cobiça humana, os maus desejos dos olhos e a arrogância da vida. Hoje quero falar um pouco sobre o amor ao mundo. Mas o que é o mundo? O que é o mundo? Não ameis o mundo. Depois vamos ver as razões para nós não amarmos o mundo. E depois nós iremos ver, o que seria a parte mais intrigante para mim, como pode um cristão que tem uma experiência viva e real com Deus, chegar ao ponto de amar o mundo? É para essas pessoas que João está escrevendo. Ele não está escrevendo para quem já está no mundo. Se nós prestarmos atenção, agora no verso 12, ele está escrevendo para as pessoas que têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Convido vocês a ler agora do verso 12 ao verso 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Vejam, aqui consiste, ele está escrevendo a pessoas que vivem com Deus. O verso 13, eu vos escrevo, porque conhecesse aquele que desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, filhos, porque conhecesse aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Vejam que João aqui apresenta três categorias de pessoas. Filhinhos, pais e jovens. Nós não precisamos entender muito essas três categorias, filhinhos, pais e jovens. Nós precisamos entender necessariamente o que ele está falando a crianças, aos pais, aos jovens e aos adultos. Provavelmente aqui ele esteja em mente as fases da maturidade cristã. Porque em cada fase existe uma real comunhão para com Deus. Pessoas que já conhecem a Deus. Pessoas que venceram o maligno, que vencem o maligno. Pessoas que têm uma luta individual com Deus e com o pecado. Então João está falando realmente com pessoas que têm uma experiência com Deus, que têm um encontro diário com Deus. E vivem com Deus. E é para essas pessoas que João diz, não ameis o mundo. Por isso que eu disse que a parte mais intrigante, que é o final da mensagem de hoje. É como pode alguém, uma pessoa que tem uma íntima experiência com Deus, alguém que conviveu e convive genuinamente com Deus, chegar ao ponto de amar o mundo. Vamos começar analisando o texto, como já disse o bloco, vai de 12 a 17. Mas no verso 12 a 14 nós vemos uma descrição positiva, atual do cristão verdadeiro, quando ele se dirige aos filhinhos, pais e jovens. Uma descrição do caráter verdadeiro, espiritual do verdadeiro cristão. E do 15 ao 17, que é um contraste, uma exortação expressa do perigo dos cristãos se aproximarem a amarem o mundo. E no verso 17, estabelece um contraste que diz, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É muito interessante como a Bíblia foi escrita mediante a inspiração de Deus. Ela atinge todos os pontos da vida, para que você possa refletir e não ter desculpa de dizer, eu não entendi o recado. Agora vamos analisar a primeira das perguntas. O que é o mundo? O significado do mundo na Bíblia, nos traz muitas coisas. Somente na Bíblia, nos termos gregos traduzidos, nós vemos que há 385 citações de mundo. E 183 vezes somente no Velho Testamento. No Novo Testamento, eu discuto. E o escritor ao qual nós estamos considerando, João, somente em seus evangelhos, o seu evangelho e das epístolas, ele usa das 183 vezes, ele usa 103 vezes a palavra mundo. E nós percebemos que é uma das palavras preferidas de João. Você sabe que João escreveu cinco livros do Novo Testamento, o seu evangelho, três cartas, o Apocalipse. O evangelho de João, primeira carta, segunda carta, terceira carta de João e o livro do Apocalipse, totalizando cinco livros. A palavra mundo na Bíblia assume diversos significados. E alguns chegam a atingir até sete significados distintos. Especialmente nos escritos de João, nós identificamos três formas distintas da palavra mundo. Às vezes, João se refere mundo ao universo criado, ou pelo menos ao planeta. E dentre vários textos que temos na Bíblia, eu escolhi João 1, 9 a 10. Diz assim, ali estava a luz verdadeira, a luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não a conheceu. Então, aqui nós vemos que o João, ele utiliza a palavra mundo dizendo ao universo, ao universo criado. E aqui nós vemos também a outra citação de João, quando se refere à amplitude do mundo, à totalidade, à grandeza. Em São João 21, 25, ele se refere a todas as coisas que Jesus fez, se nós fôssemos escrever. Diz assim, há porém ainda outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter livros que se escrevessem. Então, em algumas ocasiões, João usa a palavra mundo para se referir a pessoas que vivem no mundo. Ou às vezes, há um grupo de pessoas e às vezes na totalidade, na humanidade. E aqui nós vemos um dos versos mais conhecidos que nós podemos compreender sobre a totalidade do mundo, as pessoas que vivem no mundo. É o verso tão conhecido de, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho do Gênero, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual a referência desse texto? São João 3, 16. Então, o mundo são as pessoas que habitam nessa terra. E o terceiro significado que João, nesse capítulo, de 1 João 2, onde ele se refere a esse termo mais específico, ele se refere ao mundo, ao sistema organizado e controlado pelo diabo, em oposição a Deus e aos seus filhos. E é nesse sentido que João aplica a palavra mundo, que nós estamos estudando hoje. E em outras partes das escrituras, nessa epístola, no capítulo João 5, 9, há um texto interessante que dá a entender o que ele quer dizer com isso. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está debaixo do poder do maligno. Aqui está se referindo ao sistema organizado e controlado por Satanás, em oposição aos filhos de Deus. Vamos analisar primeiro o texto que nós temos hoje. Lembrando muito bem que a leitura repetitiva é consciente. É para que você possa entender e compreender. Não há meio do mundo e nem o que há no mundo. Se alguém que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Uma pergunta, você sabe o que é concupiscência? Concupiscência significa, em outras palavras, um significado forte, um forte desejo, um forte anseio de fazer algo que desagrada a Deus. Ou obter coisas de forma que desagrada a Deus. Isso é concupiscência. Seguindo o texto, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Queridos irmãos, isto não é brincadeira. Esta aproximação, esta guerra entre o bem e o mal. Isto não é uma briguinha aqui ou acolá. Enquanto você não tiver a consciência que este mundo, quem é o príncipe deste mundo, até a Jesus voltar, é Satanás. E que ele tem um esquema claro em lhe atingir, tirar você dos caminhos de Deus. Enquanto você pensa que isto é algo banal, você é uma presa fácil. Eu também sou. Nós estamos inseridos num mundo, num conflito real, intenso, que ocupa todos os espaços e permeia todas as atividades humanas. Eu quero que vocês estejam acordados para isto. Quanto à exortação bíblica, não ameis o mundo, isto é sério. O muro, nesse grande conflito, há um grande problema. Nas coisas de Deus não há muro. Deus é livre. O muro já está do lado do inimigo. Se você está em cima do muro, indeciso, usufruindo do que o mundo oferece, usufruindo daquilo que a igreja ou Deus oferece, você está do lado errado. Essas demonstrações são pertinentes. São realistas e atuais. João é tão insistente porque há um risco real para nós. cristão convertidos, que têm cargos na igreja, cantores, músicos, professores, anciões e pastores. Nos adverte que há um grande risco de nós passarem a amarem o mundo. Não ameis o mundo. Em Efésios 2, de 1 a 2, versículos 1 e 2, Diz assim, Por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estão espiritualmente mortos. Em outro tempo, andaram segundo o curso deste mundo, segundo o mau caminho deste mundo, E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Aqui nós vemos o risco, e claramente especificado, o risco que há de nós amarmos o mundo. Portanto, os Espíritos de João, como já disse várias vezes, ele se refere a mundo. Ele diz que há três conotações, ao mundo físico, ao mundo humano e ao mundo espiritual. O cristão vive no mundo físico, faz parte do mundo humano, mas ele não pertence a esse mundo espiritual. Amém. Por isso, o texto apresenta diversas razões para nós não amarmos o mundo. Algumas delas explícitas, claras nesse inverno e outros detalhes implícitos, embutidos. E eu disse, tem cinco razões para nós não amarmos o mundo. Primeira razão. Primeira João 2,16. Diz que nós estamos estudando, mantenha a sua Bíblia aberta. Porque tudo o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Não procede do Pai, porque as coisas do mundo são essencialmente pecaminosas. Porque não procede do Pai, não vem de Deus. Se não vem de Deus, não é coisa boa. Temos aqui agora uma razão forte para nós não amarmos o mundo. A segunda razão para nós não amarmos o mundo. Verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto já é uma boa razão para nós não amarmos o mundo. Aqui nesse texto, ele é bem claro. Dá para nós entender que Deus não perde o amor por você. Em você amar o mundo. Mas o amor de Deus que está em você, esse amor é enfraquecido e você acaba perdendo. Você quer uma boa razão para nós não amarmos o mundo? O mundo é incompatível ao amor de Deus. A contrário que eu e muitos de vocês pensam. Gostam das coisas da igreja. Gostam das coisas da igreja. Gostam da sua fé que professam. Gostam das tradições religiosas. Gostam de cantar. Frequem da igreja. Frequem da igreja. Mas, ao mesmo tempo, gostam das coisas do mundo. Participam das coisas do mundo. Frequentam as coisas do mundo e vão levando a vida assim. No fundo, quando eu vou orar, dizem, tu sabes que eu gosto de ir lá. Mas, no fundo, tu sabes que eu te amo. Você ama mesmo a Deus? Que amor é este? Você gosta de Deus? Eu sei. Mas, você ama Deus de verdade? Se você está acertando com as coisas do mundo. Se você está enamorando com as coisas do mundo. O que diz o verso 15? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nele quem? Como eu falei. Naquele que está amando as coisas do mundo. Como eu disse, o amor é um mundo incompatível. O amor é um Deus. Se você ama o mundo, não amará o mundo. Se você ama a Deus, não amará o mundo. Essas duas experiências são excludentes. Porque uma exclui a outra. Ou você ama o mundo. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vejo aqui que está dizendo que aquele que está dizendo que aquele que ama a Deus, mas antes disso, que o amor a Deus, aqui fala que aquele que faz a vontade de Deus, existe uma relação entre essas duas coisas. Quando você tem o amor a Deus, quando você tem o amor a Deus, quando você começa a amar o mundo, você vai perdendo gradativamente o amor a Deus. E paralelamente, você perde o amor a Deus. E, paralelamente, você perde o interesse para as coisas de Deus ou a vontade de Deus. Você não tem mais vontade de estudar a lição. Você não tem mais vontade de participar na igreja. Se você não estudou a lição, também você não quer chegar a 9h15 na Escola Sabatina, porque você não estudou, não tem interesse com essas coisas. E você quer que Deus realize os seus sonhos, os seus projetos particulares. Você quer pedir a Deus que Deus... Você quer ousar em pedir que Deus realize os seus sonhos, os sonhos de Deus em você, que você seja um instrumento de Deus. É um perigo que, à medida que você vai se aproximando ao mundo, você vai perdendo gradativamente o interesse em fazer a vontade de Deus. Isso é muito perigoso, porque quando nós lembramos que a única segurança que nós temos é nós estarmos dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Isto é a melhor coisa que nós temos nessa terra. Estar dentro dos parâmetros de Deus. Você não faz ideia dos maravilhosos planos que Deus tem para você. Ele conhece o que você quer. Ele conhece os seus anseios. Ele sabe porque você saiu lá da sua terra e veio para cá. Ele sabe dos seus sonhos. Mas não deixe que esses seus sonhos sejam maiores que os sonhos de Deus em a sua vida. Desça do amor. Não vai deixar a vida ao seguinte. Muitas vezes, quando nós queremos retornar a Deus. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter os prejuízos da sua decisão de você ter abandonado a Deus. Ele vai arrumar a sua rota. Mas, você vai ter a certeza que Deus está com você. Agora que você está, talvez, compartilhando com o mundo, flertando com o mundo, se seu coração está sentido atraído pelo mundo, gradativamente você vai perder o amor a Deus e automaticamente o interesse às coisas de Deus. Por que não amar o mundo? Aqui está razões. Porque o amor ao mundo é incompatível ao amor a Deus. A terceira razão. Verso 17. Ora, o mundo passa. Como você vai colocar em seu coração algo que vai passar? Algo que irá acabar rapidamente. E é rapidamente mesmo. Quando nós olhamos para trás. Já estou com 47 anos. Eu lembro quando um amigo, eu tinha 25, o meu amigo fez 32 anos. Eu falei assim, nossa Pedro, você está velho? Hum, já estou com 47. Interessante o seguinte, quando você olha para frente, é longe demais. Nossa, 47. Mas olha para trás. Passou assim, olha. E por que você vai depositar a sua vida em coisas que passam rápido? O mundo passa. Quais são os seus sonhos? Quais são as realizações que você tem para a sua vida? É aí que você vai concentrar o interesse, os seus interesses? Os seus melhores interesses? É claro que você precisa sonhar e realizar esses planos. É claro que você precisa. Vamos ver a quarta razão. O mundo passa e a sua concupiscência. Hoje, aquilo que lhe alegra, lhe dá suspiros, faz você talvez gelar de emoção, de vidas, luzes. Isto passa. É aí que você vai depositar a sua vida. É aí que você vai investir a sua vida. Os melhores anos da sua juventude, ou da sua meia-idade, ou até a sua vida, com a experiência de usufruir alguma coisa. Usufruir o quê? Em algo que passa. Primeiro, isto é engano. E nós, muitas vezes, não nos damos conta. Você pode até dizer, Ah, isto não é nada. Isto não me atrapalha em nada. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu sou convicto da minha fé. Não se preocupe. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Será isso mesmo? Isto é pior para você, do que para aqueles que estão no mundo. Aqueles que não conhecem as consequências da vida deste mundo, ainda vão sofrer. Mas você que conhece, além de você sofrer as consequências, o Espírito Santo não irá deixar de incomodar a sua mente. Ele não vai deixar fácil você, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. É aí que você vai depositar os seus sonhos em coisas que passam. E pior que, muitas vezes, nós não mudamos. Se já não tem, é hora de nós nos preocuparmos ainda mais. Não vale a pena. Isso passa. Os prazeres passam. O que vai restar para você é simplesmente uma consciência pesada. O mundo passa. Razões para nós não amarmos o mundo. Eu falei várias. Vamos resumir. As coisas do mundo são essencialmente erradas. Não procedem do Pai. O amor ao mundo é incompatível ao amor de Deus. E é impossível amar ao mundo e amar a Deus. O mundo é perecível. O mundo passa. Os prazeres do mundo passam. Além de serem enganosos e são passageiros. Como diz o verso 17 na linguagem de hoje. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que quer dizer para a sua vida, aquele que faz a vontade de Deus. O que quer dizer isso para a sua vida? Bem, eu fiz algumas considerações e nem comecei o sermão ainda. O sino já está tocando. Fiquei seis anos sem entregar. Agora tem que... Muito bem. Nós vimos aqui cinco razões para nós não amarmos o mundo. Eu quero considerar agora a parte mais intrigante. Como pode um cristão que vive em plena coerência, em conformidade com Deus. Que tem uma experiência viva e real com Deus. Chegar ao ponto de amar o mundo. Uma coisa que nós devemos entender é o seguinte. Isto não é uma mudança brusca. Rápida. Não é. Ninguém sai da plena conformidade com Deus e em um exato momento, passa a estar em conformidade com o mundo. Não é assim que funciona. Você está aqui em plena conformidade. E o mundo há um risco. Não ameis o mundo. Mesmo para quem está em plena conformidade com Deus. João repete. Não ameis o mundo. Mas aí você pode pensar. Eu jamais vou me tornar uma pessoa mundana. Nesse sentido de renegar a minha fé. Renegar a minha experiência para com Deus. Renegar tudo o que eu aprendi. Renegar a minha experiência com uma igreja. E renegar isto e aquilo. Renegar a minha experiência com uma igreja. Eu só vim para cá para estar. E conhecer. Conhecer. E sei que quando você diz isso, você está sendo sincero. Você não quer mesmo se envolver ou amar o mundo. Mas não é isso que vai acontecer. Você sair daqui direto para o mundo. As grandes quedas espirituais não acontecem repentinamente. Eu não acredito naquela história. Alguém diz. Ah Davi. Eu estava em plena conformidade com Deus. Veio uma tentação. Eu caí. E arrumei a minha vida espiritual. Eu não acredito nisso. De repente. Não foi de repente. Isto é um processo até chegar lá. E você precisa saber como funciona esse processo. Você precisa saber mais. Quando você inicia esse processo. Cada passo que você dá. Fica mais difícil de você voltar atrás. Por isso que é um processo. Eu quero ler alguns textos que mencionam alguns estágios. Alguns processos. Não abrange todos os processos. De nós amarmos o mundo. Ou esse processo de nós nos aproximarmos do mundo. Vamos ver aqui Tiago 4. Falando em estágio interessante. Tiago 4. Verso 4. Infiéis. Não sabem vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui João, Tiago, não está dizendo sobre amar o mundo. Ele está dizendo em uma amizade com o mundo. Uma aproximação. O indivíduo aqui está em plena conformidade com Deus. Com a vontade de Deus. E começa uma amizade com o mundo. Começa a permitir e deixar atrair pelo brilho das luzes. Pelos sons. Pelo cheiro. Pelos estilos do mundo. Pelos ambientes do mundo. Uma amizade. Talvez seja esse. Primeiro passo. Tiago 1.27. Diz assim. A religião pura e imaculada para com Deus. O Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas. Nas suas tribulações. E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja. Cuidar para não se contaminar. Para se contaminar não precisa de muita coisa. Algo. Uma atração. Começa com amizade. Uma simples curiosidade. Eu vou lá só para saber como é. Eu preciso ver com meus próprios olhos para eu tirar as minhas conclusões. Porque quando alguém perguntar eu sei o que falar. Eu preciso saber o que gosto tem. Eu preciso saber que sensação é essa que todo mundo fala. Eu quero só sentir. Um flerte. Uma aproximação. Uma amizade. Uma amizade. É só isso que Satanás precisa. Na medida que você permite esta amizade. Quase inevitavelmente você irá ser contaminado com o mundo. Vou repetir. Na medida que você permite essa amizade com essas coisas. Quase inevitavelmente você irá ser contaminado. E muitas vezes já estejam pensando. Que bobreira. Que sensacionalismo. Davi está exagerando. Cuidado. Talvez você já possa estar contaminado. É isso que Satanás quer colocar na sua mente. Saboteira. Está exagerando demais. A princípio começa com uma pequena prova. Algo aparentemente simples. É. É só essa vez. Você sabe que eu preciso. Ah. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe que a gente mora aqui. Que tem. Pôr do sol. É seco. Não vejo problema em trabalhar nas horas do sábado. Para mim o sábado é quando eu começo. Eu vou pelo horário do Brasil. Em Jair do Brasil. Aqui começa. No inverno. Quatro e pouco. Quatro e meia. Mas eu vou pelo horário do Brasil. E eu faço o meu sábado. Você. Começa. Muitas vezes. Se aproximar. De algo. E você acha que não há problema nenhum. Ir ao cinema. Tem. Tomar café. Cerveja sinal. Joias. E você acaba sendo. Um advogado do diabo. Defendendo isso. Com unhas e dentes. Comece assim. Pouco a pouco. Você pode estar contaminado. Há um texto. Nesse mesmo capítulo. Que nós estamos estudando. É um texto muito forte. Eu. Sempre quando eu estou dando os estudos bíblicos. Eu aviso. Esse texto é forte. Se nós meditarmos muito bem. São João. Dois. Primeiro é São João. Dois. Três. Assis. Nós escutamos. Um texto. Eu vou ler na linguagem de hoje. Se obedecemos. Os mandamentos de Deus. Então. Temos a certeza. Que conhecemos. Que o conhecemos. Se alguém diz. Eu conheço. Mas não obedece. Os mandamentos. É mentiroso. E não há verdade nele. Porém. Se obedecemos. Os ensinamentos de Deus. Sabemos. Que amamos a Deus. E de todo o nosso coração. É assim. Que podemos. Ter a certeza. Que estamos. Vivendo. Unidos. Com Deus. Então. É um texto forte. E reflexivo. Existem. Duas categorias. De pecado. O meu. E o seu. Qual é o pior pecado? Para você. Nunca é o nosso. Sempre é o pior. Ser humano é assim. Você sabe. O que pode acontecer. Com essa aproximação. Vamos ver. Romanos. 12. 2. Romanos. 12. 2. Romanos. Aqui ele está falando sobre esse processo de você estar já conformado com as coisas do mundo. Já para você já está amestrado. É normal. Diz. E não vos conformeis com este mundo. Olha o conselho de Deus para nós. Mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto no texto da linguagem de hoje. Não vivem como as pessoas do mundo, deste mundo vivem. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Olha aqui o contraste. Em estar em plena conformidade com Deus ou estar em plena conformidade com o mundo. Um processo. A melhor coisa de nós evitarmos o pecado é nós muitas vezes evitarmos locais. Amigos, eu não queria, mas ela me convidou e infelizmente nós temos que nos afastar. É preciso fugir da impureza, da idolatria, da cubiça do materialismo. Bem como das paixões em nossa natureza. Com a sua natureza não se brinca. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo até que ele irá fugir de você. Mas da sua natureza, fuja. Quem diz isso? Provérbios. Não brinque com a sua natureza, com os seus desejos. As tendências carnais. Não brinque. Fuja. As tentações, elas têm duas direções. Do interior, das imperfeições de nossa natureza e do exterior, das imperfeições do ambiente que vivemos ou estamos, mantenhamos longe. Ellen White diz o seguinte. Em Atos dos Apóstolos, página 518. Os que não querem cair o préstato dos enganos de Satanás, devem se esquivar-se de ler, de ver ou ouvir tudo o que surgira, pensamentos ou impuros. Desta outra maneira, os mares externos despertarão os mares internos e a alma vagará em trevas. As tentações são adaptadas e personalizadas exatamente para mim e para você. Para mim, este pecado não é problema. Mas para você, talvez seja. O que para mim é forte, para você é fraco. O que para você é fraco, para mim é forte. E Satanás conhece muito bem. O problema é que neste processo funciona assim. Quando você está em plena conformidade com Deus, você está dentro da vontade de Deus, dentro da comunhão de Deus, a sua sensibilidade espiritual está aguçada. Sua capacidade de discernir entre o certo e o errado é muito clara, muito viva em sua mente. Sua consciência está muito sensível às influências do toque do Espírito Santo. Mas na medida que você começa a dar um passo nesse processo, em enamorar as coisas do mundo, um passo que pequeno que seja na direção do mundo, gradativamente você vai perdendo a sua sensibilidade espiritual. O discernimento entre o certo e o errado não é mais tão claro. Aquilo que era certo e aquilo que era errado agora começa a ser relativo. Depende. Depende de como você pensa. Depende de como você olha. A linha divisória começa a ficar cinzenta. E à medida que você dá mais um passo e você permite se contaminar com outra experiência do mundo, essa sensibilidade começa a ficar cada vez mais escura. E daqui a pouco essa aproximação vai se tornando mais natural. E logo você começa a defender aquilo sendo advogado em favor do diabo, com algo que não tem problema algum. E assim você chega ao ponto em estar em plena conformidade com o mundo. Em Tiago 1, 14 a 15 diz assim. Mas cada um é tentado, atraído e engondado pela sua própria concupiscência. Depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Um dia tinha uma mulher, num ponto de ônibus, carregando um grande pacote, muito pesado. E no seu rosto você via a força que ela estava fazendo. E um homem bondoso se aproximou-se dela, com gentileza, falou assim. Você pode permitir que eu carregue esse pacote? E o homem pegou o pacote, estava pesado. E ela se distraiu um pouco do ponto. Quando ela desperta com gritos. Pega ladrão, pega ladrão. E ela ficou olhando. Aí falou assim, roubaram o seu pacote, o homem correu. E ela começou a dar risada. Roubaram o seu pacote, você dando risada. Eu falei assim, é o seguinte. Eu moro num apartamento pequeno. Eu tenho alguns cachorros, os grandes, os pequenos. E hoje de manhã, o meu cachorro grande amanheceu morto. Eu resolvi colocar dentro de um pacote, empacotar, para eu poder levar para um terreno para enterrar o cachorro. E eu quero só ver a hora que esse homem abrir esse pacote vai achar o cachorro morto. Irmãos, muitas vezes nós agimos dessa maneira. Satanás apresenta, muitas vezes, uma bela embalagem. Luzes. Chico. Mas, muitas vezes, dentro, tem apenas um cachorro morto. Vou pegar-se a breve. Até eu brinco, de vez em quando. Muitas vezes falam que o pregador fala demais. Mas, quando saem da igreja, ele não sai da igreja. O pessoal fica tudo conversando lá fora. Então, vamos dedicar mais alguns minutinhos aqui, para eu terminar. Você conhece a história de Jó? Houve um problema com Jó e Ló. A história de Ló. Ló estava viajando, morava junto com Abraão. Eles tiveram problemas com os pastores. E Abraão disse, para onde eu vou sentar isso? E, Ló olhou as campinas de Jordão. E disse, ah, eu vou por aqui. Em Gênesis 13, de 10 a 12. Aqui nós vemos os passos que Ló deu até chegar em Sodoma. No verso 10 diz assim, levantou os olhos, levantou Ló, seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Um pequeno flerte. Ele admitiu, permitiu um desejo. Depois, no verso 11, diz assim, então Ló escolheu para si a campina de João. Ele viu primeiro. Olhou, gostou, permitiu o desejo. Vejam, acompanham o processo. E olha que interessante no verso 12. No final do verso 12. Ele disse, Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele não saiu da presença de Abraão e foi direto para Sodoma e Gomorra. Ele contemplou. Ele ia armando as suas tendas passo a passo, chegando. É esse processo. É isso que você quer para você? Se você está aberto os seus olhos para imagens do mundo, você sabe o que eu estou falando. Será que você aqui está com os ouvidos abertos para os sons, a música do mundo? Você sabe o que eu estou falando. Será que você, ou que tem alguém aqui, que quando abre a sua boca esteja usando a linguagem que o mundo fala? Será que alguém esteja, alguém aqui, que esteja buscando recriações e entretenimento da forma que o mundo busca? Você sabe o que eu estou falando. É isso que você quer para a sua vida? Nós temos que reconhecer o caminho que nós estamos, onde nós estamos, para permitir um recomeço. Tomás Edson, quando tinha 65 anos, numa noite, pegou fogo no seu laboratório e queimou tudo. Tudo, inclusive as suas anotações. E no dia seguinte, quando ele foi ver tudo aquilo reduzido a nada, ele disse, mesmo em meio a um desastre, todos os meus erros se queimaram, disse ele. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, pela oportunidade de começar do zero. Talvez seja isso que nós precisamos, passar a régua e começar do zero. Talvez aqui, vocês talvez estejam em estado avançado desse processo e precisa aclamar a Deus. Deus, Senhor, me ajude. Há uma oração fantástica, é muito grande a oração, a oração sacerdotal que Jesus descreveu no Monte das Oliveiras. Em João 17, 15 a 18, eu vou ler. Presta atenção. São três partes interessantes nesse texto. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas Deus nos envia ao mundo. Que mundo é esse? A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra. Nós seguimos o texto, nós devemos ser o sal da terra. O sal dá um sabor silencioso. Você é diferente, por quê? Aí você pode brilhar a sua luz, dizer quem você pertence. Alguns anos atrás, para terminar em uma reunião de negócios, haviam vários empresários reunidos. E descobriam lá que havia um grande professor de oratória. E decidiram, perguntaram para ele, convidaram ele para ver se ele pudesse declamar o salmo 23. Talvez uma voz como o Zidio Moreira, que nós ouvimos no texto, uma voz grave e potente. E ele aceitou um convite, com uma voz grave e de forma pausada, respeitando todas as regras de oratória. Aquele homem começou a recitar o salmo 23 e encantou a todos, chegando ao ponto de o pessoal levantar e aplaudir de pé. Quando esse homem assentou-se, alguém sugeriu, olha, nós temos aqui um missionário, bem velhinho. Um homem já cansado. Acho que não tinha mais uma voz bonita. A sua voz não tinha mais sonoridade rouca. Mas um homem que havia acompanhado muitas mudanças de vida. Um homem que viveu em plena conformidade com Deus. E perguntou se ele podia declamar o salmo 23. E à medida que ele ia falando, muitos lenços apareceram na congregação, pessoas enxugando os olhos. E quando terminou, perguntaram para o professor de oratório. Como você pode analisar a sua atuação e a atuação deste homem? Declamando o mesmo salmo. Ele disse, eu conheço o salmo do bom pastor. Mas esse homem conhece o pastor do salmo. Em Jeremias 29,11 Diz os planos que Deus tem para você. Eu conheço, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor que estou falando. A mão de Deus, ela quer tocar em você. Ela quer fazer com que você e eu mudamos de vida. Só você pode permitir isto. Só Deus conhece o que passa no seu íntimo. As lutas que você tem com o seu coração. A Obrigado. Sem ti não posso andar. Sempre vou começar. Toma a minha mão. Guarda meu coração. Da noite escura, do pecado e da loucura, tive de sentir. Toma em teus braços. Guarda meus passos. Para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer. Pra ser vitorioso em mim. Te preciso me apegar. Eu já não quero mais virar. Sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor. Bondoso Redentor Dias difíceis vêm Os quais enfrentarei Manta a teus anjos Pra me guardar eu Dos meus temores Destino-me seus honores Onde vem o mar Põe-nos o escudo Constrói o muro Na minha volta Pois o que importa É viver pra ti Pra ti Quero ser feliz Feliz é aquele Que teme ao Senhor E vive de acordo Feliz é aquele Que teme ao Senhor Que vive de acordo Com a sua vontade Se você foi assim Ganhará o suficiente Para viver Será feliz E tudo lhe derá certo Em casa A sua mulher Será com a barreira Que dá muitas ruas E em volta da sua mesa Os seus filhos Serão como lhe ver as novas Quem teme ao Senhor Certamente Será abençoado assim Que Deus abençoa E o Senhor Segura a gente Amém Amém